O flúor é um componente muito importante porque ele vai aumentar a resistência do esmalte do dente. Então dentro de uma condição ideal, o flúor vai colaborar com a resistência do dente. Como qualquer medicamento, você tem que ter a dosagem correta. Se esse flúor é usado indevidamente ou em alta concentração, ao invés de ele aumentar essa resistência do dente, ele vai produzir manchas nos dentes, que começa com uma florose chamada florose, que começa com pequenas manchas brancas e ela pode evoluir com uma florose avançada, que vai produzir até perda, manchamento, escurecimento do dente e perda de estrutura dental.